Dica de ouro pra você que adora fazer um supino. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer o supino do jeito certo. Vou te dar aí algumas dicas pra você conseguir aumentar ainda mais a sua carga com bastante segurança. Meu nome é Isabela Leone e você tá no quadro A Treinadora. Hoje eu vou te ensinar como fazer o supino de uma maneira mais eficiente e mais segura. Então vamos lá. O primeiro erro que chega a me dar agonia. Ó, aquelas pessoas que vão fazer o supino e vão direto colocando o pézinho lá em cima do banco. O que acontece aqui, gente? Você não tem estabilidade nenhuma. Se a carga tá aqui, você não consegue estabilizar direito. Você vai caindo pro lado, vai caindo pro outro lado. E assim, você perde muita força. Pode não parecer porque você já tá acostumado, já tá adaptado. Mas tenta mudar isso. Vamos colocar o nosso pé lá no chão. Pra você que não alcança, vamos colocar um estépiozinho. Eu sou baixinha, tenho que colocar o estépio. E você vai apoiar bem os seus pés no chão. Também não é aquela perninha fechadinha, tá? É a perna mais afastada mesmo. Então você vai colocar o pé lá no chão. Você vai deitar. E eu sempre gosto de medir. Eu coloco um dedo aqui, ó. Sempre tem uma lestrinha lá na barra. Então eu sempre gosto de colocar e medir o dedão. Você mede e fecha bem a mão lá. Assim você não vai ficar com a mão meio torta, né? Você vai apoiar bem o pé lá no chão. E você vai tentar contrair o seu glúteo. Ah, mas aí a minha lombar não apoia. Não tem problema. Contrai o seu glúteo. Mede lá. E você vai trazer o supino aqui no seu peito. Outra coisa. Você vai empurrar, fazendo força lá no pé também. Não tem gente que fica batendo o pezinho quando faz o supino? Isso você não vai mais fazer. Você vai só apoiar e empurrar. Apoiar e empurrar. E mais uma dichinha que eu sempre vejo é o pessoal fazendo supino aqui, ó. Com o braço super aberto, né? Aquele supino que vem quase na garganta. Isso tá sobrecarregando muito a sua articulação no ombro e tá tirando a sua força. Então você vai fazer, ó, sempre mais fechadinho. Igual a flexão, que eu falo que não é um T, é uma flecha. Mesma coisa o supino. Então, ó, é uma flecha, tá vendo que o meu cotovelo tá um pouco mais baixo? E empurra. Aqui você vai tá trabalhando tríceps, peitoral. E você vai tá muito mais seguro pra fazer o supino. Na hora de guardar, só bate a barra lá e fechou. Tenta fazer desse jeito e vai acostumando. No começo é normal que você sinta um pouquinho mais de dificuldade, porque você já se adaptou ao jeito errado. Mas troca esse jeito e vai treinando, que você vai ver como vai melhorar. Principalmente essa dica aqui do pé. Eu já testei com os meus alunos, eu testo em mim também e dá super certo. Então faz aí na sua academia e comenta aqui o que você achou. E se esse vídeo te ajudou, deixa o comentário, deixa o seu like. E não esquece de clicar no link do CTO, que é a minha consultoria de treino online. Onde eu vou te acompanhar e fazer um treino personalizado pra você. Muito obrigada e até o próximo vídeo.